E aí galera beleza tranquilo com vocês mais um vídeo no canal aqui top né para muitos aí hoje eu vou falar aqui de esporte né eu que não entendo nada de esporte né o esporte não é minha área mas hoje eu vou estar falando aqui da Copa América e falar aí dos jogos que teve aí e da semana passada né os jogos que vão ter aí e espero que vocês gostem aqui né desse vídeo aqui aqui com nada a ver no cara falar de esporte cara não tem nada de esporte mas vamos lá então né galera inclusive né se inscreve no canal aí e deixa o like né então vamos ao que interessa né tivemos aqui Brasil e Bolívia aí ó Brasil derrotou aí a bolívia por favor Brasil Brasil porrada aí para no primeiro tempo né para ganhar Bolívia teve dificuldade aí mas no segundo tempo ele conseguiu aí meter aí o 3 a 2 a 0 aí na Bolívia aí né dois gols do Felipe Coutinho né e um gol do Everton como é que então a Venezuela imperiu aí que jogaram aí no sábado né empatado aí 0 a 0 aí é Venezuela e Peru aí simplesmente não conseguiu meter gol no outro né e também que tivemos aqui ó Argentina e Colômbia ó é Colômbia meteu 2 a 0 na E aí a gente tem a gente né a gente vai se lascou aí né a gente que bagunça aí com o brasileiro a gente não mas como é a gente né mas aí tem outro jogo daí na gente já sabe tudo bem também tivemos aqui o Peru e catar né para trás aí dois a dois aí que jogaram aí no ontem né se pergunta aqui que eu não consigo ver hoje eu tô quase cego aqui ó é Paraguai e catar empatarem os dois a terra aí e o Uruguai e Equador olha como o Uruguai meteu 4 a 0 no Equador aí como é que o Equador aí no time de aleijado né por isso que o Uruguai é o Equador né e também tivemos aqui jogo de hoje né vamos ter que Japão e Shiga nesse pedro seria contado na América no seria a ponta da Antártica né lá por lá daquela porra lá então vamos lá então Japão e Shiga né eu não sei se a treze negou daqui mas já foi o Japão e Shiga vai mesmo vai jogar hoje e então aqui voltando aqui né que deu um banho aqui na Fran e vamos aqui agora falar aqui do jogo de amanhã amanhã vamos ter Bolívia e Peru a partir das 18h30 ligado aí no na Copa América em 2019 aqui no Brasil vamos ter amanhã Bolívia e Peru a partir das 18h30 vamos lá e assistir mas não na Globo né amanhã amanhã também vamos ter Brasil e Venezuela a partir das 21h30 aí ó Brasil tem que ganhar a Venezuela aí né que tem dificuldade aí para ganhar a Bolívia né então vamos lá é Brasil se esforce e ganha aí a Venezuela aí a Venezuela tá com time bom né Brasil e na quarta-feira vamos ter Colômbia e a partir das 18h30 aí né Copa América em 2019 aí os perigosos do Júnior né fazer vergonha agora aquela velha lá da Copa de 2014 ele deu de 7 a 1 e também na quarta-feira vamos ter Argentina e Paraguai né a gente não está lascado aí né perder o primeiro jogo tem que ganhar aí o Paraguai para não ser iluminado aí amanhã tem que ganhar a quarta-feira tem Argentina e Paraguai a partir das 21h30 e na quinta temos Uruguai e Japão né Japão na América não sabia não é Uruguai e Japão na quinta-feira na quinta-feira né dia 20 né a partir das 20 horas né temos um e aí galera a presença do telefone de Vigo aqui vamos falar de novo aqui no próximo jogo né temos aqui no sábado na sexta-feira temos o Adon e Skid a partir das 20 horas não fiz tô lá não assiste na Globo né a gente tem outra emissora a gente joga o perigo é bicho e você vem tendo aqui é Bolívia e Venezuela no sábado a partir das 22 horas né aliás a partir das 16 horas temos Bolívia e Venezuela e já no sábado né já temos de novo Peru e Brasil aí a partir das 16 horas né Brasil aí tem que ganhar no Peru aí né Brasil também tem a partir das 16 horas e na segunda-feira na semana que vem né eu acho que eu tô lendo aqui duas vezes eu tô lendo aqui ó eu tô lendo aqui ó vamos lá Chile Uruguai já de dia 24 Equador Japão dia segunda-feira que é tá certo aqui né dia 24 aí vamos ter Chile e Uruguai a partir das 20 horas né e na segunda-feira dia 24 vamos ter Equador e Japão a partir das 20 horas aí vamos começar aí as partas de final aí né então eu vou fazer ela eu não entendo nada de esporte esporte não é minha área né eu sempre que toda vez a gente tem jogo aí de ser Copa América a Copa do Brasil a Copa do Mundo eu trago aquele vídeo para vocês né mas só que de esporte eu não entendo nada né mas é isso aí galera não se esqueça aí de deixar eu vou deixar eu não sou também um garrobo ele vendo lá mas é isso aí galera estamos por sempre ó se eu gostei do vídeo deixa o like para a gente quiser compartilhar aí ó compartilhe para fazer esse tipo aqui de vídeo dá trabalho né vou montar uma imagem atrás de mim aqui que eu tô no jeito de ficar aqui dentro mas é isso aí galera Copa América 2019 né vamos lá Brasil um ano que estamos sempre aqui ó